Um crime bárbaro e chocante em Brasília teimosa nesse final de semana. Uma criança de apenas 12 anos foi vítima de um estudo coletivo cometido por cinco homens. E o mais chocante é saber que esses bandidos têm idades entre 16 e 17 anos, ou seja, eles são menores de idade. Eles não vão responder penalmente pelo crime brutal e adiante que eles cometeram. E mais, terão a pena máxima de três anos de medida socioeducativa. E o pior, quando completarem 18 anos, não vai haver qualquer registro criminal nas suas fichas. E até quando nós vamos tolerar isso? Isso é a certeza da impunidade que faz cada vez mais vítimas como essa criança de 12 anos em Brasília teimosa, no meu Pernambuco, que vai carregar a dor de ter o seu corpo violado para o resto da sua vida. É hora de nós discutirmos e aprovarmos a redução da maioridade penal. Porque, independente da idade, o lugar de quem viola o corpo, de quem quer que seja, é na cadeia.